Bom dia amigos do canal, ótimo dia a vocês, hoje é quarta-feira Tá frio, vamos dizer como tá frio Indo pro meu trabalho circular né, pra garantir meu salário E o motivo da minha vida Desejo a todos uma ótima quarta-feira, tamo junto E tudo corra de bom a você Obrigado por estar no meu canal E obrigado por estar me acompanhando Eu faço serviço voluntário com também os vídeos de terror É só surgir a oportunidade que eu tô lá fazendo vídeo Na verdade tudo de bom a você E não se esqueça, tu é mais que vencedor Eu acredito em Deus, que Deus acredita em você E tamo junto nessa jornada de vida Valeu? Fui